Em frente, em Minas Gerais, com mais de 20 mil casos, o governo decreta situação de emergência por causa da dengue. Tayane Ribeiro. Com mais de 20 mil casos confirmados de dengue em menos de um mês, o governo de Minas decreta situação de emergência em saúde pública devido ao aumento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O decreto, assinado pelo governador Romeu Zema do Novo, foi publicado nesse sábado no Diário Oficial do Estado. Com a situação de emergência reconhecida, os trâmites para aquisição de insumos e materiais ligados ao tratamento médico são realizados de forma mais rápida, com a possibilidade de dispensa de licitação. O decreto é válido por 180 dias. Segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, Minas já tem 21.573 casos confirmados de dengue e uma morte. Também já foram confirmados 5.867 casos de chikungunya com um óbito pela doença. Então, vamos lá.